Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20, palavra de sabedoria. Como aumentar a minha fé em Deus? Talvez você tenha feito essa pergunta nesses últimos dias. Talvez você diga para si mesmo, eu sei que eu tenho que crer, eu sei que eu tenho que ter fé, mas eu não consigo ter fé, eu não consigo crer. Todos os dias eu sou tomada por um sentimento terrível de incredulidade, de insegurança quanto o que há de vir, de incerteza quanto ao meu futuro. Eu quero ter mais fé, mas eu não sei por onde começar. Pois bem, eu quero trazer essa palavra no dia de hoje, apenas a parte 1. Depois a gente vai terminar essa mensagem no próximo programa, tá bom? Mas eu gostaria de, com você, meditar nesta palavra e deixar ela tocar o meu e o seu coração. A Bíblia nos fala segredos para nós encontrarmos em Deus todos os dias uma porção de fé. A palavra de Deus está me falando aqui sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda é um grãozinho pequeno. O Senhor Jesus fala citando a menor, como a menor das sementes, mas que quando cresce, produz uma árvore e uma árvore grande. A Bíblia está aqui citando este grãozinho e se referindo a minha fé e a sua fé, que pode começar assim, mas não precisa terminar dessa forma. Pode começar pequeno, mas Deus quer que nós desenvolvamos. Ele quer que você desenvolva a sua fé. Ele quer que essa fé saia deste processo grande. É uma fé que não desiste facilmente. É a fé que vai crescendo e à medida que ela cresce, ela serve de sombra para muitos, serve de morada para muitos pássaros. Mas fica a pergunta, como é que eu faço isso? Como aumentar a minha fé em Deus? Pense num momento agora sobre o crescimento de uma semente. Enquanto a semente está fora de um terreno fértil, nada acontece com essa semente. Ela vai continuar sendo uma pequena semente. Mas assim que você decide plantar ela numa terra boa, numa terra preparada, e cuidar dela, regar ela com água, levar a medida necessária de sol para poder crescer, ela vai brotar e ela vai começar a crescer futuramente. Ela vai sim produzir frutos. Amado, amada, a mesma coisa acontece com a minha fé e a sua fé. Ela começa com uma decisão. Começa quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus. Quando você diz, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. você tomou a decisão de acreditar e de entregar a sua vida a Jesus. Só que depois disso, você precisa plantar a sua fé no solo da palavra de Deus, no solo da oração, no solo da comunhão com outros crentes. Mas, certa vez, Jesus comparou esse evangelho com a semente que o agricultor ele planta no seu campo. E ele diz assim, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Por isso, amado, decida colocar em prática tudo que você ouvir da palavra de Deus. Você vai ver que a sua fé vai aumentar, você vai ver que muitos frutos virão através disso. Você já entendeu aí? Um grãozinho de mostarda que comece um grão, mas não precisa terminar um grão. Fala de uma fé em desenvolvimento. E eu quero aqui trazer algumas dicas práticas para você. E, como eu disse, eu quero trazer essa palavra hoje para quem crer e para quem não crer. Porque tem palavra que a gente traz para quem crer. Quando eu digo que Deus abriu o mar vermelho, quando eu digo que Ele mandou o pãozinho do céu, quando eu digo que Ele mandou as pragas lá no Egito, quando eu digo que Ele ressuscitou o Lázaro, quando eu digo que Ele curou o endemoniado, quando eu conto os milagres, eu conto para quem crer. Mas hoje a palavra vai ser para quem crer e para quem não crer também. Aí você diz, por quê? Por que você está dizendo, Clarícia, que essa palavra é para quem não crer? Porque eu quero trazer aqui alguns dados científicos de pesquisas com estatísticas, mostrando para mim e para você o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus e o poder da oração. Fica comigo aqui. Primeiramente, amado ou amada, algo muito óbvio. Algo muito, quem sabe, eu posso até dizer assim, lógico para quem é cristão. E você vai dizer, ah, mas é claro, eu já sei disso, mas eu quero mostrar para você aqui o poder da oração, comprovado cientificamente. Primeiro, como aumentar a minha fé e a sua fé? Primeiro, ore mais. Ore mais. Amado ou amada, Você precisa criar o hábito de orar com Deus, de dobrar o seu joelho, de falar com Ele, isso todos os dias, desabafar suas angústias, colocar para fora o que você sente. A oração, ela é uma verdadeira conexão sua com Deus. Sem essa conexão, você está perdido, você não sabe por onde ir, você não sabe o caminho certo, você vai viver tateando no escuro. Quanto mais você falar com Deus, mais entendimento Ele vai te dar. Quanto mais você falar com Deus, mais parecido com Ele você vai ficar. A sua mente vai se tornar uma mente extremamente conectada com Deus, ou seja, você vai pensar como Ele pensa. você vai falar como Ele fala. Você vai detestar o que Ele detesta e você vai gostar do que Ele gosta. Com o passar do tempo, você que põe o hábito da oração em primeiro lugar na sua vida, você vai começar a estabelecer as prioridades. E você vai colocar o que é importante em primeiro lugar. A sua fé, ela vai estar sempre alimentada. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você sobre a oração, não se preocupe, quando você estiver orando e você não estiver sentindo a presença de Deus, e eu quero colocar aqui entre aspas, sentir a presença de Deus. Algumas vezes você vai sentir a presença de Deus, outras vezes você não vai sentir a presença de Deus. A sua fé não depende, não pode depender do que você sente. Algumas vezes a oração será apenas um exercício. Algumas vezes a oração será aquele momento em que você guardou para você e Deus, em que você não vai sentir absolutamente nada e você não pode esperar sentir para orar. Você está entendendo? Não deixe o inimigo te enganar com essa astúcia em acreditar que você tem que sentir para orar e que deve continuar que a gente continue orando só se estiver sentindo. Se você sentir vontade ou se você não sentir vontade, se você sentir a presença de Deus, se você não sentir a presença de Deus, tenha o hábito de orar no mesmo jeito. Continue conversando com Deus e a resposta virá. Quando você estiver orando e você for tomado por uma vontade de parar de orar porque você não está sentindo vontade de orar ou porque você não está sentindo a presença de Deus ou porque você não está sentindo um arrepio ou porque você não está sentindo vontade de chorar. Quando você estiver orando e você não sentir nada disso, lembre-se dessas palavras e persevere. Continue a orar. Continue a orar. Amado, amada, todo cristão conhece pelo menos um pouco sobre a importância da oração. Mas deixa eu falar aqui, talvez você não acredite nisso tudo que eu estou falando. eu quero te falar agora para você que não crê. Cientistas da Universidade Duque confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido uma parte do cérebro chamada lobo frontal que ativa o sistema imunológico. Veja só. Evidências científicas comprovando aqui que o meu sistema imunológico é ativado quando eu oro. De acordo com esse mesmo estudo, uma pessoa que tem fé, ela vive 25% mais do que uma pessoa que não tem fé. A fé aumenta a expectativa de vida. Isso aqui eu estou falando de cinco anos de pesquisas e 16 estudos médicos sobre o assunto. veja como a sua fé ela é importante. Instintivamente, muita gente diz assim, ai de mim se não fosse o Senhor. É verdade. Ai de mim se não fosse a minha fé, eu já tinha morrido, eu já tinha desistido. É verdade. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Estou falando sobre esse mesmo estudo. Diminui a inflamação do corpo humano. Pessoas mais religiosas vivem em média 7 a 14 anos a mais. Quer viver? Exercite sua fé. Exercite sua fé. Ore. Ore. Aumente o sistema imunológico. Ou seja, você fica menos propício a adquirir doenças, a ser infectado por vírus e bactérias. Porque os soldadinhos, como eu falo com a licinha, do corpo humano estão lá defendendo dos agentes externos. A crença espiritual, deixa eu compartilhar isso com você, que poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou a depressão, convivam melhor com males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio. Olha que interessante aqui, homens que frequentam regularmente cultos religiosos têm 40% menos possibilidade de sofrer um ataque cardíaco. Vai para o culto, vai buscar Deus. Sabe por quê? As pessoas que creem em Deus, que frequentam os cultos e que oram, elas costumam cuidar mais da saúde. No mínimo, não usam drogas, não usam álcool e não se envolvem em episódios de violência. Resultado, vive mais. agora coma menos, viu também, não exagere na comida, não. Ah, meu Deus, vamos lá. Outra coisa, leitura da Bíblia. Falei hoje que ia pregar para quem crê e para quem não crê. Para quem crê e para quem não crê. Você viu aqui a oração, o fortalecimento dessa parte do cérebro chamado lobo frontal, que ativa o sistema imunológico. Até o fato de você colocar atitude, de você colocar as mãos assim em oração, já criou um caminho no seu cérebro para ativar a sua imunidade. É o que os pesquisadores dizem aqui. Como aumentar a minha fé em Deus? Eu falei para os crentes e falei para os descrentes. O poder da oração de acordo com a Bíblia e o poder da oração de acordo com a ciência. cinco anos de pesquisas nessa universidade americana. 16 cientistas estudaram a vida em cinco anos de pessoas que oram. Outra coisa, leia a Bíblia. Outra pesquisa aqui poderosa, comprovando que a leitura bíblica ela é um grande fator de proteção ao uso de álcool e de outras drogas. É um estudo aqui realizado pela central ou pelo centro de engajamento da Bíblia. Foi realizado nos Estados Unidos durante quatro anos com mais de quarenta mil entrevistados. Sobre a oração foi com cinco mil. Essa aqui da leitura da Bíblia foi quarenta mil. Foram quarenta mil pessoas entrevistadas. Qual era o objetivo? Era descobrir qual era o resultado dessa familiaridade com a Bíblia. O que é que acontecia com essas pessoas que liam a Bíblia constantemente? E ali fizeram perguntas a essas quarenta mil pessoas sobre a frequência que essas pessoas fumavam, se embriagavam, jogavam jogos de azar, usavam drogas, consumiam pornografia. faziam sexo fora do casamento, se deixavam ser levadas por pensamentos destrutivos. E aí, meu amado, minha amada, no relatório dessa pesquisa eles descobriram que a familiaridade e o contato com a Bíblia, ou seja, o hábito de você estar aqui na Rádio Nova de Paz consumindo a Palavra de Deus, de você estar lendo a Bíblia Sagrada, de você estar no culto meditando na Palavra de Deus, tudo isso te confere um nível de proteção extraordinário, menor envolvimento em comportamentos de risco, como pensamentos destrutivos, pornografia, envolvimento com álcool, com drogas, com violência. Agora, olha, isso aqui trata da leitura da Bíblia ou do contato com a Palavra de Deus realizado mais quatro vezes na semana ou mais. não é aquela Bíblia que você lê lá no culto do dia de domingo e acha que passou a semana toda protegida, não. Inclusive, o estudo fala disso aqui. Não é quando o pregador diz, abre a sua Bíblia e leia comigo Salmo 91, aí você está lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na Sombra do Mundo. Não. Isso aqui tem um efeito quase insignificante. A leitura da Bíblia três vezes por semana ela trouxe um reflexo na vida do leitor, mas a verdadeira descoberta se deu quando o crente ele lê a Bíblia quatro vezes ou mais por semana. Então, faça isso todo dia. Se você quiser gozar dos benefícios da Palavra de Deus, se envolva com a leitura das Escrituras. lendo ou ouvindo. Quando você ouve, você está aí lavando o prato, mas está ouvindo, está atenta? Está atenta? Veja os impactos aqui. Sentimento de solidão cai 30%. Estou falando de um estudo feito com 40 mil pessoas, 40 mil pessoas, 40 mil entrevistados durante quatro anos. Problemas com a raiva caem 32%, ou seja, você fica mais mansinha. Amarguras em relacionamento caem 40%. Você fica uma pessoa mais, olha, mais doce. Quer ficar mais doce? Medita na Palavra do Senhor, que você fica mais doce. Que você fica mais doce. 57% menos chances de problemas com álcool. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. quando você lê a Bíblia. ou ouve mais de quatro vezes na semana, você para de sentir aquela coisa ruim, aquele sentimento de que está frio espiritualmente, que está morto, que está parado na sua caminhada espiritual. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Esses dados aqui, esses números, se tratam de pessoas cristãs que vivem uma vida de comunhão com Deus e que meditam nas Sagradas Escrituras com afinco quatro vezes na semana ou mais. não estou falando de qualquer tipo de crente que se diz crente e envergonha o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, portanto, minha amada irmã, você que me ouve nesta manhã, saiba que essa palavra ela traz frutos para você. Você vai ouvindo aí a palavra de Deus, deixando ela te tocar, deixando ela te transformar. você vai ficando mais doce, você vai ficando menos amarga, você vai ficando mais calma, mais tranquila. Mostrei pela Bíblia e mostrei aqui também com estudos científicos. Como aumentar a minha fé em Deus? Cria o hábito todos os dias. Por isso que a gente bate tanto aqui dizendo a você fica ouvindo a Rádio Novas de Paz, fica aí meditando nessa palavra, luta para essa palavra em prática na tua vida, ora conosco, tem gente que pede oração aqui na live e sai. Ah, já fiz minha parte, já pedi oração. Não, ora conosco, medita conosco, busca conosco. Como aumentar a minha fé em Deus? Eu tenho mais alguns dados aqui que eu quero compartilhar na próxima programação. A gente continua. que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no seu coração e setuma a benção para a glória do nome de Jesus. Amém.